Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Estou batendo um papo com o senador Jorge Viana. Senador, falamos de ZPE, falamos de economia, falamos de tanta coisa, código florestal. E a nossa política local, senador. O PT virou o jogo aqui na capital, mas perdeu no interior, hein? Senador, perdeu em Assis Brasil, em Brasileira, em Chapuri, em Porto Acre. Cedeu prefeituras para parceiros. Primeiro vamos falar do interior. O que aconteceu no interior, senador? Nós vamos avaliar um pouco mais à frente. Mas eu gosto quando tem resultado de eleição, os números falam por si. Quando perde é porque faltou voto. E quando ganha é porque teve os votos necessários. Com todo respeito. Mas, primeiro, tem sido feito um trabalho muito importante pelo Tião, pelo governo. E a nossa votação melhorou. Melhorou muito. Em muitos lugares. Tanto é que nós ganhamos prefeitura que nós não tínhamos como Tarauacá, como Feijó. Conseguimos ter uma extraordinária votação num lugar que sempre era um espaço da oposição, que é a Sena Madureira. E a votação de Cruzeiro do Sul, do Henrique, foi extraordinária também. Agora, perdemos o município com 40 votos. Dependendo dos arranjos da composição. Não estou aqui arrumando desculpa, não. Porque quando perde, perde. Quando ganha, ganha. Mas tem uma coisa que vale a pena citar para você. 70% das disputas de prefeituras nas outras eleições, quem disputava a reeleição ganhava. Agora foi 50%. Só 50%. Porque tem, de fato, uma crise instalada nas prefeituras. Porque o governo, para o PIB não cair, tem feito compensação com redução de IPI, de alguns impostos. Isso está afetando o dinheiro que vai para as prefeituras. Por isso que é perigoso você ver em véspera de eleição, candidato prometendo mundos de fundo, gente. Olha, a prefeitura não aguenta, nem a da capital, se um grupo resolver tomar de assalto a prefeitura e se dividir lá. Não, ela não aguenta. Porque o dinheiro está regrado. O dinheiro até que a gente passe. E a situação do Brasil é ótima comparada com a Europa. Na Europa o pessoal está tirando o dinheiro do aposentado. E essa questão da perda dos repassos do FPM e FPE? A presidente Dilma não vai compensar de alguma maneira? Ela está fazendo compensação com investimentos. Mas, gente, a prefeitura tem encargos, tem trabalho. E isso que é que aconteceu? As pessoas olharam e falaram, o governador Tião Viana está trabalhando, prefeito não. E a crise das prefeituras termina que afetou também em alguns lugares. Mas eu não tenho nenhuma preocupação nesse aspecto, com todo respeito. Nós vamos analisar depois do segundo turno, porque agora nós estamos aqui muito contentes com o resultado de Rio Branco. O Rio Branco foi uma extraordinária vitória. Nós temos uma nova liderança. Nós temos um campeão de votos em Rio Branco. Uma pessoa que nunca disputou a eleição, que começou com os pés no chão. Aliás, eu participei com ele essa semana e falei, Marcos, a gente fez umas contas. Eu acho que o Marcos Alexandre já andou mais de 700 quilômetros a pé em Rio Branco nesse período da campanha. Quer dizer, uma pessoa que fez um bom plano de governo, conquistou as pessoas. Quem conhece ele, a história dele, a vida dele, a maneira dele ser e o trabalho dele, gosta dele. Mas esse é um trabalho que surtiu um ótimo resultado para nós. Nós perdemos eleição há dois anos atrás em Rio Branco, um ano e meio atrás. E agora ganhamos com recorde de votos com o Marcos Alexandre. Então isso, de alguma maneira, compensa no geral, no Estado. E no plano nacional, o PT teve 17 milhões de votos. Foi o partido que mais teve votos no Brasil. Enquanto os outros perderam prefeitura, o PT ganhou quase 100 prefeituras. O PT cresceu no Brasil inteiro 12%. 12%. E tinha 4 mil vereadores. Agora tem mais de 5 mil vereadores. Temos mais de 600 prefeituras. Eu acho que é um bom resultado. Tinha gente que estava apostando que o PT ia diminuir. Quer dizer, os outros partidos diminuíram. E PSDB, outros partidos diminuíram. E o PT, graças a Deus, cresceu. E hoje está indo no segundo turno em lugares importantes como São Paulo. Se o PT ganhar a prefeitura de São Paulo do PSDB, do Serra, olha gente, é uma vitória que consolida a vitória do PT no Brasil esse ano. Então, porque não é qualquer um. O Haddad nunca foi candidato a nada em São Paulo. E o Serra, toda eleição é candidato. E no confronto Haddad e Serra, o Haddad está com 15 pontos na frente. O novato. E se ele ganhar, aí mais uma vez o Lula vai ser a pessoa reconhecida. Porque pegou uma pessoa que nunca tinha sido candidata a nada. Lançou o ex-ministro da Educação. E olha, ele está 15 pontos, segundo informações, na frente do Serra. Que sempre foi candidato no Brasil a tudo. Aí, depois do resultado do primeiro turno, vem o segundo turno e vem os apoios. A oposição se une, apresenta todo o apoio ao Bocalom. E o Marcos Alexandre está em busca de outros apoios. Surge Perpétua, que volta e diz, agora estou aqui para apoiar o Marcos Alexandre. E aí, senador? Ela esteve ausente, magoada com a maneira como foi a escolha do Marcos, mas agora volta. O que isso representa? Olha, eu prefiro falar da posição, que é muito importante, da vinda da deputada Perpétua para ajudar no segundo turno. O PCdoB sempre esteve nos momentos mais importantes da frente. Tem o vice do Marcos Alexandre. Nos ajudou no primeiro turno, andando esses 700 quilômetros, o Marcos também andou junto. É um bom companheiro, o PCdoB todo. E a deputada Perpétua resolveu tomar uma posição diferenciada no primeiro turno, que a gente respeitou. E agora, no segundo turno, como ela mesma diz, está de corpo e alma. Isso é que conta. Mas não é só ela. Nós estamos com uma expectativa muito positiva de termos o apoio da ex-senadora, ex-ministra e companheira Marina Silva. Ela teve uma ótima conversa com o Marcos Alexandre, autorizou o Marcos que falasse sobre essa conversa. Eu pus na minha fanpage a reprodução da conversa. Ela pediu o plano de governo do Marcos, está olhando, espera dar algumas sugestões. Mas não será surpresa se a Marina declarar e se somar nesse esforço de a gente ter uma boa sucessão para o prefeito Angelinho. O Angelinho foi eleito o prefeito mais popular do país, tem feito um trabalho muito importante. Rio Branco tem dado certo. E se Marina, o senador Randolfo do PSB, estava comigo em Brasília ontem, gravou hoje... Do PSOL. Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues, desculpa, do PSOL, que é, para mim, a maior revelação do Senado nessa legislatura. É o Harry Potter. É um cara extraordinário. Já o entrevistei aqui. Teve aqui recentemente. Já gravou apoiando o Marcos Alexandre. Quer dizer, a maior estrela do Senado hoje, na minha opinião, uma das pessoas mais interessantes, que está fazendo a juventude crer novamente na política, junto com outros companheiros, como Lindbergh e outros. Eu só sou um ajudador, estamos sempre juntos ali no Senado, eu e o Aníbal. Está gravando, apoiando o Marcos Alexandre em Rio Branco, porque veio aqui e falou, Jorge, eu fui lá, eu vi as mudanças. Aliás, ele diz, eu quero que aconteça em Macapá, a minha cidade, nas outras cidades da Amazônia, aquilo que vocês estão fazendo em Rio Branco. Imagina, a maior liderança do PSOL nacional, apoiando o Marcos Alexandre, junto com, se Deus quiser, estamos com confiança marina e a Perpétua e outros que estão vindo para apoiar. Mas o Marcos tem dito que, além desses apoios que ele buscou e com a humildade que ele tem, ele está pedindo, o Marcos está procurando agora, já que ele foi o campeão de voto no primeiro turno, ele diz, ó, Jorge, eu estou conversando agora com quem votou no Bocalom, com quem votou na Pelegrina, com quem votou... Fernando Melo. Com o Fernando Melo. Com quem votou... O senhor acha que esses votos, alguns migram para o Marcos? Com certeza, não vai tudo para um lado, são eleitores. Primeiro que o maior erro, as pessoas acharem que são donas do voto dos outros. Eu respeito muito eleitor. Se as pessoas não votou comigo numa eleição, mas certamente já me ajudou na outra, eu digo, olha, não tem, não estou chateado nada, eu devo corrigir alguma coisa para ser merecedor se eu for na outra. Mas o senhor não acha... E se nunca votou, a gente tem que trabalhar para conquistar um dia. E o Marcos é uma pessoa que conquista. Mas o senhor não acha que quando, por exemplo, o deputado federal Flaviano Melo, que já foi governador, senador, diz para o PMDBista, vote no Bocalom, não acaba que isso é um chamamento muito forte? Da mesma maneira que, como uma companheira como a Perpetua, diz, olha, gente, eu estou aqui, alguém que possa não ter estado, também vem, eu respeito. Óbvio que o Flaviano também tem peso. A única coisa que eu acho em relação a essa coisa da oposição é que alguns, que ganham uma eleição, dizem, o voto é meu. O voto não é, o voto é do eleitor. Tem que respeitar o eleitor. Nós perdemos a última eleição em Rio Branco e ganhamos essa agora no primeiro turno. Sabe por quê? Porque a gente respeitou o eleitor, botou uma sandalinha da humildade e começou a trabalhar. Está aí o Tião trabalhando, corrigindo uma série de falhas. O Angelim também. E aí, o que é que aconteceu? Ganhamos a eleição agora em Rio Branco, no primeiro turno. Estamos trabalhando com a mesma humildade para ver se a gente é merecedor, liderados pelo Marcos Alexandre, da segunda vitória, que é agora no segundo turno. O Marcos Alexandre teve uma votação recorde. Agora, eu acho que o complicado do pessoal da oposição, sinceramente, é a falta de um projeto. Ele se junta e diz, não, nós vamos estar todo mundo junto agora para fazer oposição. Mas, gente, se o PSDB perder lá em São Paulo, agora o pessoal quer transferir o poder de oposição no Brasil para o Rio Branco? É para isso? Porque eu acho que a população quer um prefeito para trabalhar, fazer ruas, cuidar da limpeza urbana, cuidar da água, do saneamento, fazer essa cidade funcionar melhor, ter um plano para isso. Gente, nós não podemos trocar um prefeito por um grupo que vai fazer política dentro da prefeitura. Primeiro que a prefeitura não aguenta. Eu acho que essa é uma das falhas. Eu respeito a oposição tomando esse caminho, mas fico muito preocupado. Eu já fui prefeito e fui governador. Se eu tivesse pego a prefeitura para fazer oposição ou política lá, e eu tinha governador que era de oposição. Eu fui lá, fui no Fernando Henrique. Eu fui lá, fui no governador que estava, não fui fazer oposição. Eu fui lá trabalhar e eu era da oposição. E se o prefeito não fizer isso, é suicídio? Suicídio? Agora estão anunciando o que vão fazer. Eu acho muito perigoso. Mas você acha que vão fazer isso? Tudo o que eu nunca... Gente, ou estão mentindo? Eu não quero chamar ninguém de mentiroso. Eu prefiro acreditar no que estão falando. Eu acho isso muito perigoso para uma cidade que está dando certo. Pegue o antes e depois de Rio Branco. Eu tenho minha fanpage. Quando eu ponho uma foto de como era e como está hoje, meu amigo, milhares de pessoas vão lá e levam isso para recordar. Rio Branco é uma cidade hoje que todo mundo fotografa. Agora, eu sei, todos nós sabemos, que tem muitos lugares que a prefeitura ainda não chegou. E o Marcos tem dito isso, o Angelinho tem dito isso. Então eu acho que a gente precisa de um prefeito que tenha um bom plano, que se dedique quatro anos a trabalhar como prefeito. Se pegar a prefeitura para fazer oposição, para ir lá fazer política, meu amigo, isso não é que vai correr risco não, não é que vai dar errado não. Isso não vai dar certo. E nós vamos depois chorar o leite derramado. O secretário Edivaldo, obviamente, teve um papel muito importante, muito, eu diria, preponderante, para que Perpétua voltasse para fazer essa campanha de segundo turno com o Marcos Alexandre. O senhor acha que isso credencia, já que o atual vice-governador não pode mais ser candidato, o senhor acha que isso credencia o Edivaldo para pleitear a vice de Tião Viana em 2014? Olha, essa pergunta eu faço questão de não responder, usando um argumento. A gente está numa disputa, na véspera de uma eleição. Seria muita soberba, muita ousadia, e aí, todos os adjetivos que a gente pode usar, mas seria desrespeitoso a gente querer discutir 2014, quando a gente está aqui tentando ter a oportunidade de seguir com o nosso trabalho na prefeitura. Então, acho que não vale a pena. E eu não gosto nem mesmo de avaliar essa coisa depois da eleição em seguida. Quando termina uma eleição, ou ganhando ou perdendo, a gente tem que passar aquele momento, seja de euforia ou de tristeza, para a gente poder refletir sobre o próximo passo. Como eu não me sinto e não serei nunca político profissional, porque tem gente que é candidato a toda eleição, tem gente que há 10 anos é candidato a toda eleição. Não sou assim. Aliás, quando saí do governo, fiquei fora. O Binho saiu do governo, também ficou fora. O Angelinho está cumprindo o mandato, está ficando fora. Agora, a gente tem até dado, e sempre surgem novas lideranças, como do próprio Marcos Alexandre, como foi o Angelinho, como foi o Binho. Do nosso lado a gente faz isso. E não adianta alguém duvidar que o Marcos Alexandre não é uma nova liderança. É sim. Só tem 85 mil votos. E só recebe 85 mil pessoas adultas, dizendo, eu acredito nesse aqui, quem é líder? Quem é votável? Quem é gostável? E o Marcos Alexandre, na primeira eleição, já foi isso. Agora, tem uma segunda, é começar de novo, como ele mesmo chamou. E ele quer conquistar o voto de quem votou até nos outros. Por que não? Se a proposta dele é melhor, as pessoas querem melhor para Rio Branco. Então, 2014, com todo o respeito ao Edivaldo, a todos, eu acho que seria um desrespeito com o eleitor a gente tratar agora. Gente, você é jornalista, inteligente, fica puxigando. Eu tenho que lhe perguntar. É igual a coisa assim, o Botafogo ainda não ganhou o campeonato, mas eu acho que vai ser o campeonato. Mas o Botafogo eu posso falar assim. Porque eu sou... Aliás, ontem ganhei do Binho, uma camisa linda, que eu vou vestir ali no Parque Tucumã para correr, do Sidorff, amarelinha, daquela nova, com 13 nas costas, e Jorge Viana, linda, do Binho. Aí todo mundo diz, é, a camisa mais linda é a do Botafogo. Pena que o futebol não é tão bonito. Mas por enquanto, mas vai ser. É, o futebol não é tão bonito, mas a camisa é bonita. Senador, obrigado pela tua vinda. Olá, um abraço. Prazer, gente. Olha, quem quiser montar seu negócio, vai trabalhando, a ZPE está aí. E pode ser o negócio da sua vida. Obrigado. Obrigado, senador. Pra vocês de casa que nos acompanharam, nós agradecemos a sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho